Ixi, dois... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia, aqui do meu lado, como de costume, o professor Luiz Kerli. Nós somos responsáveis pela disciplina Economia de Empresas, que está sendo lecionada na UFRPE, neste semestre especial. E a gente vai concluindo a nossa nona semana, hein, Kerli? Passa que parece um piscar de olhos, né? É verdade que esse é um semestre muito mais curto, né? São só dez semanas, mas mesmo assim... Doze, né? Porque vai até o dia três, né? É, verdade. Dez de aula. Dez de aula e um último lá para quem precisar fazer prova final. Pois é, mas então, nessa nossa nona semana, nós tivemos duas temáticas bem provocativas. A gente imagina que quem teve curiosidade lá de visitar o nosso blog, e passar um rápido olho nos vídeos dessa semana, viram que a temática realmente é um pouco até inusitada, tá? A gente vai falar sobre... Logo no início a gente fala, nós vamos promover uma jornada, ou convidá-los a uma jornada, além da fronteira da racionalidade e da eficiência. Ora, peraí, mas isso aqui não é um curso de Economia de Empresas, nós vamos além da fronteira da racionalidade? Tá, então, nessa aula de hoje, a gente gostaria de conversar um pouco sobre o que a gente colocou lá naquele vídeo, os dois, as duas grandes contribuições que a gente quer apresentar, e como de costume, a gente sempre vai abrir um espaço aqui para as pessoas tirarem dúvidas. A gente ainda tem dois questionários em aberto, né? O da semana 7 e o da semana 8. Teve algumas dúvidas aí sobre questões que poderiam estar erradas, a gente marcou uma coisa e teve resposta como errada, ficou na dúvida. Então, nós vamos dedicar os últimos momentos desse encontro de hoje para falar um pouco sobre questionários, tirar dúvidas e perguntas. Não é isso, Kery? Parece um bom plano? Eu acho que é um bom plano. Eu queria... Boa noite para todos, né? É dar o boa noite antes da gravação e boa noite quando começa a gravar. Porque vai ter gente que só vai pegar essa parte gravada. Então, eu queria lembrar o seguinte, nós terminamos o livro do Luciane, o livro do Luciane está concluído, a gente leu os quatro capítulos do Luciane e leu a literatura complementar toda, né? Boa parte do que a gente estudou aqui também nesse livro, a parte de recursos também a gente se baseou muito nesse livro, Embora é resource-based, teoria baseada da empresa, baseada em recursos, né? Outro livro, que é o livro que está como tema aí que a gente tem utilizado muito nas nossas ideias, é esse maravilhoso livro, que é o enfoque econômico das organizações. Também pedaços veio daqui do livro da Edith Penrose, quer dizer, mas roda, 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 roda o curso mesmo, esse é o livro que a gente usou como padrão. Eu sempre acho que um bom curso de graduação é ler um bom livro. Então, esse curso, a gente está, de fato, leu esse livro, pulou alguns detalhes mais técnicos por conta que a gente sabe que tem alunos matriculados iniciantes e com pouquíssima formação matemática e estatística, mas não aliviamos nem um pouco na parte de ideias, de discussões, as mesmas discussões que faríamos no curso regular. Então, ao fazer isso aqui, terminarmos em oito semanas, duas semanas para cada um dos capítulos, a gente já viu que a gente anda rápido, nessa mídia, a gente anda muito rápido, porque primeiro está os PowerPoints todos prontos, depois não tem as interrupções de aula, não estou falando não tem, achando bom não, posso até ter saudade das interrupções, mas estou dizendo que não tem, é um fato que não tem as interrupções, e isso faz com que as coisas andem mais rapidamente. Então, com isso, nós dedicamos essa quinta semana do curso, e última, porque quinta e última semana não, quinto bloco do curso, cada bloco são duas semanas, então dez semanas de temas, dedicamos isso aos temas mais heterodoxos. e foi essa visão do Schumpeter, visão do... É bom que se diga também. A gente um pouco baseou o nosso curso nas ideias aqui de Schumpeter, principalmente naquele artigo sobre entrepreender e econômicos, alguma coisa desse tipo. Então, Luiz decidiu que queria pôr, nessas últimas semanas, essa parte do modelo da lata de lixo, que eu achei que foi uma excelente decisão dele, é um modelo que ele já vem trabalhando com ele há bastante tempo, e é muito bom que os alunos vejam a empresa de um ângulo completamente diferente do que a gente viu no nosso curso, que era um ângulo muito econômico, muito beleza, e também dedicou, com parte, a explorar as ideias de Simon. Simon é prêmio Nobel de Economia, um prêmio Nobel importantíssimo, por contribuições em várias áreas. Se existisse prêmio Nobel de Educação, seguramente seria um fortíssimo candidato a prêmio Nobel, ou um prêmio Nobel certo, na parte de organizações, foi um dos mais importantes teóricos de organização, e em outras áreas, área de decisão, e área de racionalidade, foi basicamente o criador dessa ideia, dessa escola da racionalidade limitada e das suas consequências na decisão, na ciência social. Então, essa semana que estamos encerrando, hoje é uma semana de assuntos mais heterodoxos. Na próxima semana, que é a segunda parte desse quinto bloco, os quatro blocos foram, bloco um, primeiro capítulo, que era a empresa como função de produção, bloco dois, mais duas semanas, a empresa, visto do ponto de vista dos custos de transações, bloco três, a empresa olhada na relação principal agente, quarta, a empresa olhada sob a ótica de recursos e capacitações, e agora estamos com essa quinta semana mais aberta, onde vimos essa parte do Simon, da contribuição do Simon, e esse modelo do garbage can, que o Luiz apresentou, da lata de lixo, e na próxima semana, para encerrar o curso, nós vamos ter duas aulas, dois blocos de aula gravada sobre economia comportamental, mas o nosso encontro presencial na próxima sexta-feira, então, na próxima sexta-feira, por esse horário, vocês já saberão bastante de economia comportamental, já terão visto os vídeos, já terão feita a lixo de exercício, já estarão, já estarão, ou pelo menos, estarão se preparando para fazer lixo no fim de semana, outra hora, então, já terão progredido nessa parte, a parte da economia comportamental, eu diria que Simon, mais uma vez, é o avô dessa teoria da economia comportamental, foi ele, digamos assim, uma espécie de patriarca, que plantou essas raízes da racionalidade limitada, e, digamos agora, que uns psicólogos, chamados psicólogos behavioristas ou comportamentais, que tinham como como o lema, não interessa o que dizem que as pessoas são, interessa ver como eles agem, então, isso era o lema deles, então, vamos ver como é que as pessoas agem, e com base nessa, nessa ideia, que eles realmente desenvolveram toda uma psicologia que também muito criticada no seu início, principalmente, mas foram claramente vencedores, até porque tiveram a ousadia, dois, os psicólogos, vale dois, especialmente dois deles, tiveram a ousadia, uma ousadia sem tamanho, uma ousadia sem tamanho, de mexer, de alterar um ponto fundamental da economia, que era a teoria da escolha sobre condições de incerteza, a teoria do valor, eu acho que, eu nem sei como esses caras tiveram essa ousadia, dois psicólogos dizerem, bom, vamos mexer em um dos cernes da teoria econômica, e ainda mais, construída, esse cerno tinha sido construído nada mais, nada menos, foram, talvez, algumas pessoas, acho que, pelo maior matemático do século XX, né, então, e os grandes economistas, Paul, Samuelsson, todos os mais, se ajudaram a construir essa teoria da escolha sobre condições de incerteza, que vocês estudaram, ou que alguns estudaram no curso de micro 3 ou micro 4, eu vi em alguma parte lá do curso de micro, que eu não sei exatamente como é a programação, então, esses dois psicólogos simplesmente escreveram um artigo importantíssimo, atacando o modelo de escolha sobre condições de incerteza, aquele que vocês todos, algum de vocês já viram, que o consumidor é um consumidor perfeitamente nacional, que faz as suas escolhas em condições perfeitamente nacional, que um pouco a gente mexeu nisso quando a gente estava falando naquele capítulo do agente principal, comportamento de avesso ao risco, um cara que era propenso ao risco, neutro em relação ao risco, todas aquelas ideias vêm desse modelo de decisão, onde tem um agente perfeitamente irracional, então esses dois psicólogos acharam pouco de mexer nesse fundamento, um fundamento da economia, a grande parte da microeconomia estava baseada nesse conceito, e mais do que isso, mesmo quando não estava na escolha sobre condições de incerteza, quando ia para condições de escolha com certeza, também baseado no consumidor nacional, nacional, e esses caras tiveram a ousadia de dizer, nós vamos propor um novo modelo de escolha, ou uma nova teoria do valor para onde o consumidor, não é esse que vocês economistas trabalham, que vocês economistas, é eles falando, porque eu me sinto economista, todos nós somos, e eles dizem, vocês economistas que tem essa história desse homem racionalista, então nós achamos que ele não é, a gente já viu que ele não é, e vamos propor uma teoria matemática coerente, tudo, para você agora tomar decisão admitindo que o consumidor não é perfeitamente nacional. Bom, isso é uma revolução, deixa eu pegar um livro aqui. é um livro de um desses ousados, de um desses ousados, esse Daniel Kahneman escreveu esse livro, que eu não estou vendo, Luiz. Sobe um pouquinho, aí, rápido e devagar. Tá, rápido e devagar, escreveu um livro, esse livro aqui, é toda a explicação dessa teoria dele, do consumidor, de um não racional, ou não perfeita, racional, mas de uma racionalidade diferente, uma racionalidade limitada, e previsivelmente irracional, e coisa desse tipo. Então, ele com outro, junto com outro colega, chamado Tversky, escreveram esse artigo, e aí, vocês nem têm ideia, talvez não tenham ideia do que eu vou dizer, tiveram a, mais do que a ousadia, a loucura de submeter esse artigo à revista mais rigorosa de economia, do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista estatístico, antemático, que é a revista econométrica. Simplesmente disseram assim, ah, não, os artigos, os artigos da teoria do valor foram publicados na econométrica, então, a gente também vai propor isso na econométrica. Só que, meu amigo, esse artigo tinha sido proposto pelos economistas mais importantes da época, e pelo matemático, que era gênio absoluto, tido como, talvez, o maior matemático do século XX. Então, esses dois psicólogos se acharam com o direito de questionar essa teoria do valor e, mais ainda, de pedir para publicar esse artigo na revista, mandar para publicação na revista econométrica. Eu não entendo algum Deus que controla também, até os economistas devem ter algum Deus que controla, esse artigo caiu na mão de um revisor, de revisores, que aceitaram esse artigo, que aceitaram, porque, para mim, a impressão é que esse artigo não deveria passar na econométrica, mas os revisores aceitaram o artigo e basta dizer que esse artigo está na lista dos artigos mais citados da história da econométrica. Quando eu olhei, estava dando um curso de economia comportamental, eu olhei, ele estava em terceiro lugar, assim, com seis mil e tantas citações, em primeiro lugar, com cinquenta a mais do que ele, só que ele havia passado um período muito grande como o artigo mais citado da econométrica. Então, você veja a importância do artigo. Então, pronto. Então, esses dois, dois que escreveram esse artigo maravilhoso, que eu considero extraordinário, é até uma pretensão minha dizer, mas eu considero, mas não só eu considero, milhares e milhares de pessoas consideram. E ele, esse artigo, deu base a essa nova teoria do valor. Pois bem, a partir dessa teoria do valor, vários economistas começaram a levar isso mais profundamente, foram andando mais profundamente e chegaram a desenvolver uma nova teoria econômica, digamos assim, pelo menos uma nova microeconomia, pelo menos, e chamaram isso de economia comportamental. E esses dois psicólogos, não os dois, um deles ganhou o prêmio Nobel de 2002, e o outro não ganhou. O outro, que alguns diziam que era o mais brilhante da dupla, mas quem sabe, quem sabe, se o outro tivesse morrido também, todo mundo talvez dissesse que o mais brilhante era o Kahneman, mas todo mundo sabe que o Kahneman era um sujeito extraordinário, mas ele não recebeu porque o prêmio Nobel só é dado a vivos. e ele morreu morreu um pouco antes do prêmio Nobel, mas gostava tanto da área dele que foi tido o diagnóstico dele de câncer, ele chamou o grupo de amigos e falou só vocês do mundo sabem sobre isso. Ninguém no mundo vai saber mais, eu vou trabalhar até o último dia e vou levar essa pesquisa até o último dia da minha vida, sem que, pronto, e tentou fazer isso e realmente trabalhou e orientou e abriu caminhos até o último instante que pôde. Pois bem, um ou outro, um economista, Richard Teller, esse aqui, escreveu esse livro aqui que tem Miss Behaving. Sobe um pouquinho, Kerlin. Mais. Pronto. Mais ainda. Que está em português. Em português, como é que se chama, Luiz? Se comportando... Não sei como é que é. Tá, mas é, vamos dizer, se comportando mal, a ideia de que o... É, mal comportado, alguma coisa. Mal comportado, alguma coisa desse tipo. Então, esse camarada aqui, o Teller, ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 2017. Então, um dia desse, um dia desse. Tem só dois, três, dois, agora três Prêmios Nobel depois dele. Então, recentemente, ele ganhou, esse pessoal da Economia Comportamental ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Então, eu estou fazendo esse resumo, porque já chegou a hora da gente ver o nosso curso de uma visão mais geral e saber o que é que nós vamos fazer na próxima semana. Na próxima semana, nós vamos nos dedicar a... a Economia Comportamental não é nada. É um pouquinho, é um pouquinho só, um pouquinho só de nada. É um camarada presunçoso, um dos pesquisadores, eu ia mostrar, eu e o Luiz já olhamos para esse livro aqui, esse é o livro, agora, mais de Economia Comportamental, é só você dar um pouquinho aqui das 1.500 páginas da Economia Comportamental, mas eu quero dizer que nós vamos, nessa próxima semana, dar uma ideia clara, e já fizemos isso em outros cursos, dar uma ideia muito clara do que é a Economia Comportamental e a importância dela para a Economia Moderna e para a Empresa Moderna. Então, essa semana, esse tópico, o último, quinto tópico, duas semanas. Essa semana foi dedicada a Simon, que foi um grande revolucionador, e depois um seguidor, o colega de Simon, que é um dos autores dessa teoria do Garbage Can, e, na próxima semana, a parte de Economia Comportamental. Pronto. Então, é isso que é o nosso curso. Digamos, pode-se dizer assim, é o livro do Fiane, mais essa parte dessa semana, do Simon e do Garbage Can, do modelo, e mais a próxima semana em Economia Comportamental. Então, na décima semana, acabamos o curso, depois temos uma semana de intervalo de preparação para a prova, quem não passou nos dez, e no dia dois, qual a primeira, começa o período de prova de dois a seis, não é, Luiz? É três a seis, de três a seis de novembro. Dia três, que dia é da semana? Eu vou saber agora aqui, peraí. É terça. Então, pronto, faremos nossa prova na terça-feira, três de... as aulas aqui são quartas e sextas, não é? É, são quartas, a de Economia é terça e sexta, a de Administração é quarta e sexta. Mas, como a prova vai ser online, a gente vai estabelecer um prazo, né? Então, é uma prova com consulta e tal, mas vai ter um prazo. Beleza, então, pronto, já sabemos, quer dizer, na próxima semana, começamos, completamos as dez semanas, e aí, uma semana para fazer os ajustes, a preparação, e na semana seguinte, fazemos a prova para os que não passaram, e com isso encerramos esse período especial de doze semanas de... vai dar o quê? Quatro meses. Mas, pelo rítimo que se pode andar com essas novas mídias, eu diria que a gente conseguiu, vai conseguir, praticamente, já pode dizer até que conseguiu, só falta a parte da economia comportamental, cumprir 100% do que estava programado, 100%, se você olhar a programação da disciplina aula por aula, aula por aula, você vai ver que é isso que está previsto, que foi o que nós comprovamos, a única coisa é que, numa hora lá, a gente trocou a quarta semana com a quinta, que a gente viu que não fazia sentido, estava mal programado, aí, tornamos o que estava previsto como a quinta como a quarta, e botamos agora a quinta nesse final. Beleza, então, acho que, Luiz, um grande programa é você fazer uma revisão rápida dos dois vídeos, duas horas e meia de gravação, você vê em 40 minutos, e depois a gente ir para a discussão dos questionários, a menos que eu vou ver aqui no chat se tem alguma sugestão de fazer diferente, quem quiser se manifestar pelo microfone ou pelo chat pode aproveitar agora, caso contrário, Luiz vai fazer, vai começar a revisão. Enquanto eles estão aí digitando ou pensando se vão propor coisa diferente, deixa eu até comentar, né, Kelly, sobre a questão da biblioteca, da minhabiblioteca.com.br, gente, então, a universidade foi lá e comprou um acervo adicional de livros online, e o diferencial desse segundo acervo, né, lembrando que a universidade já tinha o chamado e-book central, e de eletrônica, né, de e de eletrônica, e-book central, esse já estava lá, mas quem alguma vez tentou buscar alguma coisa lá, via que só tinha livros em inglês, uma rara exceção, a maioria dos livros que eram interessantes em português não estavam lá, os manuais, né, de TGA, de macroeconomia, de microeconomia, e só acessava com a rede da Rural, mas isso até que não, sabe, gente, é possível você fazer lá o, você credenciar o seu navegador para acessar a rede da Rural, tá, isso daí é é mais uma questão de informática e de ajuste da sua rede de internet, mas, seja como for, aquele acervo não completava o que a gente queria, né, que era a pessoa ter, por exemplo, o livro de macroeconomia que está sendo usado, o livro de microeconomia, o livro de introdução à economia, em português, deveria também estar disponível online, agora está. E o livro que a gente está, de alguma forma, sugerindo, né, para quem quiser se aprofundar mais sobre as temáticas dessa semana, ou seja, a racionalidade limitada sob a ótica do Simon e o modelo de lata de lixo, né, que a gente também vai falar um pouquinho aqui, essas leituras seriam com base num livro que está disponível lá que chama Safari de Estratégia. O principal autor desse livro é um dos grandes, um dos grandes nomes de planejamento estratégico, que chama-se Mintzberg, Henry Mintzberg. E aí o livro é muito bom, quando vocês tiverem acesso, vocês vão concordar comigo, os capítulos são divididos em escolas de pensamento estratégico e tal, e o capítulo 6 em particular tem uma, um olhar especialmente voltado para esse lado cognitivo, né? Então, Kérno, não sei se alguém colocou alguma coisa aí no chat. Tá, então eu vou fazer uma passagem, assim, sem usar slide mesmo, vou só comentar algumas coisas mais importantes. Camila fez um comentário aí dizendo que só acessava com a rede da Rural. Pois é, essa, eu acho que essa informação é imprecisa, Camila, eu acho que é possível, tá? A gente fazer, é, cadastrar. ela está falando no passado, e só acessava. Ah, tá, no passado, né, pode ser. Hoje em dia a gente consegue, é um pouco trabalhoso, tem que mudar lá a configuração do seu navegador, né, do Internet Explorer ou Chrome ou Mozilla Firefox, mas dá pra fazer. Tá, é, eu vou fazer, então, um apanhado geral, Kerley, você me ajuda aí se eu saltar alguma coisa, tá? Mas, então, são duas partes como o Kerley já vinha dizendo, gente, nós queremos, primeiro, falar um pouquinho sobre o Simon e o que que ele promoveu, como que a contribuição dele foi importante, como que foi influente, não só na administração, na economia, e como a primeira contribuição é de um livro de 1947, do Simon, e o segunda metade, né, o segundo conjunto de exposições que a gente deixou gravado lá é de um artigo de 1972, eu tenho pra mim que a gente está fazendo uma espécie de uma construção cronológica em direção aos anos 70, que é onde vem essa história que o Kerley falou, dos dois psicólogos que tiveram a ousadia de questionar alguns dos pressupostos lá da economia, dos modelos mais fundamentais da escolha dentro da economia. Tá, então, vamos começar com o Simon, ele fez um pouco isso que o Tversky e o Kahneman fizeram pra economia, ele fez um pouco isso pra administração, ele foi lá e atacou alguns pilares muito fundamentais da administração. Ô Luiz, você não quer pôr o PowerPoint? Você acha melhor passando o PowerPoint rapidamente? Eu acho, acho que os alunos ficam lendo, acompanhando, acho que é melhor. Tá bom, então vamos lá. Agora, os alunos aqui podiam dizer, em vez de estar dizendo aí, pra ver se preferem ou não, com o PowerPoint, eu sei o PowerPoint, mas eu acho. Eles são tímidos. Vamos lá, peraí. Tá aparecendo aí, Kerley? Sim. Só falo de estratégia. Beleza. Então a gente começa aqui fazendo a sugestão do livro, mas então, vocês estão vendo aí no cantinho direito da tela, o criador dessa história toda, o Herbert Simon. Então esse cara, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, embora ele tenha revolucionado a administração. O livro dele é um dos mais influentes no campo da administração, já são quatro edições, iniciando em 47 e a última de 1997. E um detalhe que talvez seja, assim, fundamental pra gente ver a ousadia, a criatividade, a originalidade do pensamento do Simon, foi ele promover, ou de alguma forma, defender um pouco da saída de cena do homem maximizador, deste indivíduo que busca sempre a escolha ótima, que está tanto, ainda presente nos modelos econômicos, e ele propõe a entrada do homem satisficiente. Opa, peraí. Satisficiente. É, não, essa é uma expressão que não existe em português e também não existia a inglês. A expressão que ele usava em inglês era satisfice, e que a melhor tradução que a gente consegue é satisficiente. Mas que diabo é isso? Isso é uma mistura de satisfação suficiente. Então, o apelo pra esse conceito é relativamente intuitivo. Se você imaginar que você vai sair de casa hoje pra comprar um, sei lá, um celular, um automóvel ou uma camisa, o número de opções que você tem é praticamente infinito. É um número tão grande que você, em boa consciência, jamais vai querer avaliar todas as opções que você tem. Então, o que a gente, na verdade, faz é conhecer bastante da variedade de um determinado produto e escolher uma opção que a gente considere o preço justo e que ela seja boa o suficiente para os fins que a gente deseja. Então, isso não mais condiz com aquela visão tão presente lá nos modelos econômicos de busca da escolha ótima. Tá, então, com essas e com outras ideias, o Simon começa a provocar aquilo que viria a ser uma verdadeira revolução, tanto para a economia como para a administração. Alguns destaques, ele faz a distinção entre julgamento de valor e julgamento factual, ele coloca o papel da imaginação dentro da escolha, ele questiona a ideia de que especialização sempre leva a maior eficiência, ele discute a natureza da autoridade, então, como a autoridade precisa ser usada, então, ele toca em questões muito fundamentais que antes eram tidas como grandes pressupostos da administração e que ele usa até uma expressão de considerar, viu, verdade, provérbio, quer dizer assim, um conhecimento proverbial, uma coisa que se acumula com o tempo, todo mundo acredita e ninguém vai lá e questiona as bases científicas daquilo, então, é uma crítica muito dura. Por que esse cara consegue fazer essa crítica, gente? Porque essa criatura, Herbert Simon, esse cara era um cara profundamente conhecedor, não apenas da administração, mas da economia, da psicologia, da sociologia, da história, da ciência política, então, era um sujeito de um conhecimento muito vasto. Da matemática e da inteligência artificial. E é um dos pioneiros da inteligência artificial, a grande parte dos seus artigos eram profundamente matematizados, era economia formal, matemática, e todos eles publicados em revistas de altíssimo alcance, então, assim, é realmente uma criatura extraordinária. E com essa autoridade que o conhecimento em múltiplas ciências lhe dá, ele acaba criando a semente de uma economia mais multidisciplinar, que a gente vai ver na próxima semana, que é a economia comportamental. Mas a grande contribuição, pela qual ele sempre é lembrado, é a ideia da racionalidade limitada. Então, a ideia de que alguém vai ter completo conhecimento das opções e conseguir antecipar de uma maneira muito precisa quais seriam os impactos das escolhas, essa ideia de uma escolha tão bem informada, ele questiona. Ele também questiona a ideia de que, já que a gente não consegue prever as consequências futuras, a gente tem que usar a imaginação. Então, entra aqui uma avaliação muito mais subjetiva, muito mais sujeita a falhas de raciocínio, a contextos, e ele talvez dê a cutucada mais forte em toda essa história em reconhecer, com base em estudos científicos, as limitações da mente humana. Então, ele não está aqui para falar que o ser humano é burro, ele não pode... Não, ele está dizendo o seguinte, o cérebro humano foi desenvolvido num certo contexto, lá da savana africana, que a reação rápida a alguma coisa que lhe assusta poderia salvar a vida de uma pessoa. Então, hoje a gente tem aquele recurso, que é conhecido na psicologia, chamado fight or flight, lutar ou fugir, que é uma reação natural de qualquer pessoa que se vê assustada, isso acabou sendo parte da formação cognitiva deste animal, chamado ser humano. Então, ele olha para o ser humano e fala assim, gente, nós não podemos pressupor capacidades cognitivas que são tão distantes da realidade. O ser humano tem uma capacidade de processamento extraordinária, ele tem uma capacidade de identificação de padrões extraordinária, mas a sua memória, por exemplo, está muito, muito, muito aquém de qualquer máquina de calculadora que a gente vê hoje. quanto mais desses computadores que estão aqui intermediando nossa conversa hoje. Então, a ideia de que a memória falha, existe uma memória de curto prazo, existe um conjunto muito grande de informações que o nosso cérebro filtra e joga fora para guardar apenas aquilo que é realmente necessário, tudo isso faz compor uma ideia chamada racionalidade limitada que não tem a ver com aquela racionalidade vista nos modelos convencionais da economia. Quando ele abre caminho para esse raciocínio, essa cognição mais humana, ele também começa a identificar alguns padrões. Então, tem dois aqui que são muito interessantes mencionar. As heurísticas, que são as regrinhas de bolso. Eu sempre gosto de citar o exemplo de um comerciante de uma cidade do interior que nunca teve oportunidade de estudar, nunca concluiu o segundo grau, que sabe fazer algum curso de matemática financeira, mas que discute com você com alguma precisão sobre taxa de juros, sobre quantas prestações, a que valores correspondem a qual taxa de juros. Aí você pode se perguntar, mas como? Esse cara não tem um HP12C, uma calculadora? Ele não tem uma planilha Excel na frente dele? Como que ele faz isso? Então, ele tem lá algumas regras de bolso, alguns atalhos para transformar cálculos complexos em cálculos relativamente simples, ainda que sejam aproximações. O outro conjunto de padrões, de tendências que esses autores, não só Simon, mas todos que os seguiram, que introduz também, é o dos vieses cognitivos. Então, que diabos são vieses cognitivos? São tendências mentais, que na maior parte das vezes têm uma boa explicação, que funcionam, mas que aqui e ali acabam nos gerando pequenos equívocos, pequenos erros, tá? Então, como vieses cognitivos, a gente tem a tendência a sobrevalorizar a opinião de quem faz parte do nosso grupo e de menosprezar ou desvalorizar a opinião de quem é de um grupo oposto. a tendência a gente achar que coisas que já aconteceram eram previsíveis depois que aconteceram. Todo mundo fala assim, ah, não, eu sabia que isso ia acontecer. Mas se você voltasse lá dois meses antes e perguntasse para a pessoa, você ia ver que não sabia nada, que estava diante de uma grande dúvida. Então, assim, tem muita gente agora dizendo assim, ah, eu sabia que a economia ia recuperar rápido. Eu sabia. o Paulo Guedes falava, não, eu tenho certeza que o Brasil vai surpreender. Mas ele não sabia ou ele apenas desejava que aquilo fosse verdade? Tá, então, todas essas tendências cognitivas começaram a ser documentadas por psicólogos, começaram a ser frutos de experimentos científicos, de modo que elas fossem realmente validadas. Não, isso aqui realmente acontece com alguma regularidade. E não se trata da pessoa ser brasileira, nordestina, mineira, sulista, ou canadense, ou chinês. A gente não está falando de fenômenos culturais, ainda que a cultura possa intervir nessas tendências, aplacar algumas, atenuar algumas tendências ou acentuar outras. Mas essas são características universais, são características do cérebro humano, acontecem com o chinês, com o alemão, com o brasileiro, com o italiano. Ah, então, a gente está falando de uma visão mais realista da capacidade humana, que a gente vai colocar em comparação, por exemplo, nesse diagrama aí, o que seria um processo decisório e racional. Ah, eu faço a definição do problema, eu escolho as alternativas que eu quero avaliar, depois eu defino bem os objetivos, depois eu trato as informações e tal. Cada uma dessas supostas etapas do pensamento racional vão estar suscetíveis a uma série de equívocos ou deslizes que são previsíveis da cognição humana, da maneira como o cérebro funciona. Mais uma vez, gente, nenhum desses pesquisadores está querendo te jogar para baixo e falar que seu cérebro é uma porcaria, que o ser humano é burro. não é isso. É só que também atribuir capacidades extraordinárias ao cérebro faz com que os modelos, em alguns aspectos, fiquem irreais, fiquem distantes demais da prática. Então, um ganhador de prêmio Nobel que a gente já citou aqui, Oliver Williamson, faz uma leitura do trabalho do Simon e ele resolve resgatar cinco lições. Primeiro, todo cientista social deveria ter clareza sobre quais são os pressupostos de cognição, ou seja, de inteligência, de capacidade de raciocínio e até de autointeresse dos atores que povoam os seus modelos. A gente precisa ter consciência de hipóteses que muitas vezes passam batida. Segundo, a gente deve sempre observar as regularidades comportamentais, são pequenas, são curiosidades, muitas vezes, mas que se você prestar atenção vão caracterizar deslizes sistemáticos que de alguma forma te colocam no desafio de questionar os seus modelos. A gente precisa ter um pouquinho de tolerância e até sair um pouco da zona de conforto do economista, de sempre pensar que vai trabalhar com ajustes marginais, com escolha do ponto ótimo a partir de pequenos ajustes e falar assim, olha, para muitos aspectos interessantes da vida de uma empresa é preciso pensar estruturas distintas, entre as quais não há meio termo. Então, a gente precisa entender que do ponto de vista cognitivo a gente pode estar falando de modelos completamente distintos. o foco na microanálise, então, sempre pensar a ideia do tomador de decisão, o seu contexto e, para terminar, a ideia da adaptação cooperativa. E aqui, o Oliver Williamson de alguma forma reverbera alguma coisa que a gente já falou aqui, lá atrás, na semana anterior. A gente falava de capacitação dinâmica e essa capacitação dinâmica envolvia muitas vezes essa habilidade que um grande líder, um executivo tem, de orquestrar muitos talentos, muitas equipes. E aqui, resgatando e valorizando a matriz de pensamento que o Simon representava, ele vê ali no trabalho do Simon a ideia da adaptação cooperativa. Então, perceber é que muitas vezes numa empresa você tem um conjunto de equipes, todas elas vivendo de maneira dinâmica, as coisas mudando e elas se adaptando e o grande desafio é fazer com que essa adaptação seja cooperativa, seja de alguma forma convergente para os resultados da organização. Então, esse é o apanhado geral que a gente tem sobre o Simon. A segunda parte, que é o segundo vídeo que a gente gravou, fala mais especificamente sobre esse modelo de lata de lixo. Luiz. Pois não? Por favor. Antes de começar o segundo modelo, esse modelo garbage can, eu queria dizer o seguinte, que nós decidimos que nós vamos apresentar um décimo primeiro questionário só baseado no papel do executivo na inovação, que foi um aula que a gente deu que não apareceu nesse oitavo questionário. Então, você melhorou a sua situação, não piorou, não. Agora tem 11, 11, dos quais você vai escolher oito. Oito notas. Primeiro, você não é obrigado a responder. E segundo, se você responder e ele estiver abaixo da média, não vai atrapalhar. Então, você só tem a ganhar. E o que a gente fez isso? Porque a gente depois pensou que é uma ótima oportunidade de você, ao responder esse questionário, essas questões sobre o papel do empresário, do empreendedor, do executivo, na condução da inovação da empresa, você vai rever, seguramente você vai querer ver de novo as aulas, o vídeo da aula. Então, é isso. Esse fim de semana eu vou trabalhar nesse questionário e a gente já começa a semana com essa lista que nós vamos chamar de décima primeira, minha mãe lá aparecendo agora, a gente bota ela como décima primeira para saber que ela é uma lista extra. Ok? Pronto, obrigado. Boa, bom aviso. Eu acho que todo mundo entendeu aí que isso é uma opcional, que todo mundo vai poder continuar respondendo só as dez e tirando as oito melhores, mas a gente coloca porque realmente considera que esse é um aprendizado que pode ser tirado muito importante do conjunto de conhecimentos que a gente discutiu. Legal. Então, gente, eu vou passar os próximos 15 minutos agora contando para vocês sobre esse modelo chamado lata de lixo, garbage can. E esse modelo é um modelo publicado, desenvolvido lá em 1972 e ele é principalmente influente na ciência política. Por quê? Porque muitos de nós vão perceber nas descrições que eu vou colocar dos próximos 15 minutos aqui, aspectos muito parecidos com a política organizacional, como a empresa acaba tendo uma política, como tendo um jogo de articulações, de grupos, de arenas de decisão. Então, embora a origem do modelo seja estudar organizações, ele acaba sendo aplicado para organizações mais amplas, organizações abertas, como um país, como um sistema político de maneira mais global, como um todo, tá? Então, vamos entender exatamente o que diabo é esse negócio de lata de lixo. A primeira coisa, antes até de eu passar aqui, eu queria esclarecer que lata de lixo não quer dizer que o que está ali não presta, que é um modelo sobre empresas vagabundas, empresas podres, empresas decadentes. não é isso, tá, gente? A ideia é só falar assim, dentro de uma lata de lixo, quando você abre a tampa, você não faz ideia do que você vai encontrar. Ali você pode encontrar matéria orgânica, pode encontrar papel picado, pode encontrar caco de vidro, pode encontrar resto de comida. Então, é um ambiente para o qual convergem diferentes materiais, de modo que a um determinado momento, você não consegue, com a latinha lá fechada, você não consegue prever o que você vai encontrar ali dentro. Poxa, mas isso descrevendo uma empresa parece ser algo muito radical, né? Uma empresa tão bagunçada assim? Tá, então calma lá que a gente vai explicar o que ele quer dizer com isso, tá? Então, olha a provocação inicial desses autores, ele fala assim, imagine organizações em que arenas de decisão ficam procurando seus propósitos. Por que que a gente tá aqui pra decidir? Ah, eu não sei, eu sou a favor de a gente decidir tal coisa. Não, eu sou a favor de a gente decidir tal coisa. Não parece ser muito racional. Dúvidas e sentimentos procurando arenas de decisão para se expressarem. Bom, aqui, qualquer pessoa que já participou de uma reunião e tinha uma determinada pauta. Não, foi uma interrupção, desculpe. Ah, tá, desculpe. Então, a gente tem, assim, dúvidas e sentimentos procurando arenas de decisão. Se alguém já participou de uma daquelas reuniões e começa com uma pauta e parece que ninguém discute aquela pauta, só discute outras coisas, então é disso que nós estamos falando. Então, tem pessoas que carregam pra dentro de uma arena de decisão ou pra uma reunião uma temática que não estava na pauta e acaba dominando aquela decisão, aquele momento, tá? Soluções em busca de problemas. Opa, peraí, o normal é a gente identificar um problema, buscar as pessoas que podem oferecer soluções e escolher a melhor. Isso seria racional. Só que, às vezes, a gente vê organizações em que pessoas são proponentes de soluções e ficam ali dentro vendendo essas soluções, tentando convencer os outros de que os problemas para os quais suas soluções se aplicariam são extremamente importantes. Então, a gente vê soluções procurando problemas e não vice-versa. E, por fim, tomadores de decisão buscando o que fazer. Fala assim, ah, não, professor, mas realmente isso é uma reunião muito, isso é uma empresa muito bagunçada. Então, realmente uma empresa desgovernada. Ora, gente, duas coisas. primeiro, que esse modelo já foi chamado, apelidado, de anarquia organizada. Então, de alguma forma, a coisa parece meio caótica. Mas o segundo ponto é entender o que esses caras propõem. Eles falam assim, nós não estamos aqui para discutir uma empresa que seja assim o tempo todo. Nós estamos aqui para discutir que qualquer organização, pelo menos parte do tempo, funciona desse jeito. Então, vale a pena discutir. Então, mesmo uma empresa alemã, chinesa, japonesa, extremamente rigorosa na execução dos seus processos, com uma hierarquia extremamente bem definida, com um planejamento meticuloso e seguido à risca para cada dia, mesmo uma empresa como essa, de tempos em tempos, se comporta como uma organização lata de lixo. seja em momentos de crise, seja quando há rupturas, coisas que não eram esperadas aparecem. Eu vou passar só uma pincelada geral nessa ideia, gente, que eu quero realmente que vocês escutem, assistam lá o nosso vídeo. Mas as três características que definem uma organização lata de lixo é assim. Primeiro, preferências inconsistentes. Então, diferentes grupos, tem diferentes visões sobre o que é a empresa, sobre onde ela deve chegar, para onde ela deve caminhar, qual que é a missão dessa empresa, dentro da organização tem pessoas com diferentes visões. Não só elas têm visões diferentes, como as próprias visões dessas pessoas mudam conforme o tempo passa. Então, passa de um ano para outro, quem torcia para Náutico passa a torcer para Santa Cruz, quem torcia para Santa Cruz passa a torcer para o esporte. as preferências são inconsistentes, elas não são tão bem definidas e tão constantes como a gente define ou como a gente assume que as empresas são. A segunda característica é a tecnologia incerta. Então, diferentes grupos, diferentes atores dentro da organização têm diferentes visões sobre como que a coisa deve ser feita. Ora, quem já trabalhou numa organização e já mudou de setor sabe que isso às vezes acontece. Tem determinados setores em que o chefe lá é muito rigoroso com o horário, quem chegar a cinco minutos atrasado está demitido e pronto, acabou. E todo mundo tem que ficar além do expediente. Tem outros setores em que o chefe fala, não, olha, eu estou preocupado é com o resultado. Que hora você vai chegar, que hora você vai sair, eu não estou nem aí. Então, em alguma medida isso também é verdade em empresas modernas. Aí vem a terceira característica que pode parecer a mais absurda e, no entanto, eu vou argumentar que ela talvez seja a mais próxima da realidade, que é a participação inconstante. Então, os participantes, ora, estão dentro da organização, ora, não estão. Aí você vai dizer, não, peraí, professor, mas que empresa que é essa que você vai quando você quer? Você não tem que bater ponto? Não, calma lá, é verdade que as empresas têm um certo controle sobre quem está vindo, quem está participando, quem está contribuindo. mas quantas vezes que um empregado não vai para a empresa, chega lá e passa a tarde inteira pensando na vizinha que ele está apaixonado ou num problema de saúde que ele tem na família ou no celular dele que não para de mandar mensagem e chegando notícias sobre o time dele que está jogando hoje lá contra, acho que é Sampaio Correia, que, enfim, ele fica, ele está presente, mas ele não está presente. Tem uma expressão que eu gosto, Kerli, que é inspirada na filosofia asiática que a gente admira, mas que eles, os asiáticos têm o conceito de impermanência, né? Eu gosto do conceito de impresença. A pessoa está presente, mas não está ali. A pessoa está na sua frente, às vezes está sentada na sua sala de aula, você acha que o aluno está ali entendendo o que você está falando e tudo. E eu estou me pensando aqui, eu estou falando pela internet. Será que os meus alunos estão lá lendo um livro, tomando sorvete, vendo a televisão e deixaram lá? Eu não sei, eu estou brincando, tá, gente? Mas a ideia é essa, é que mesmo em uma organização muito rígida, não tem como a gente garantir que as pessoas estão oito horas por dia dedicando integralmente sua atenção para os objetivos da empresa. Então, a própria participação em constante encontra um pouco de proximidade com esse mundo super conectado, em que as pessoas estão fazendo 30 coisas ao mesmo tempo ou dentro de uma mesma hora. Tá, então, só para terminar aqui essa minha pincelada geral sobre esse modelo, eu queria falar um pouquinho como que esse tipo de organização é mais presente, mais real do que a gente imagina e falar um pouquinho como que esses autores fizeram para tirar alguma coisa interessante de hipóteses aparentemente tão desafiadoras, tá? Então, a gente encontra esse tipo de criatura em órgãos públicos em geral, então a gente tem, por exemplo, uma universidade pública, todas aquelas três características ali estão presentes. O departamento de economia tem visões de mundo completamente distintos do departamento de agronomia, o departamento de química, o departamento de educação. As pessoas têm preferências distintas. Elas acham que a maneira de fazer o campus também é diferente. Alguns deles pensam que o campus tem que ser mais arborizado, outros acham que o campus tem que ter mais estacionamento. Então, essa ideia dentro de uma universidade é muito próxima da realidade, mas não apenas órgãos públicos e universidades. Condomínios, gente, condomínios, reunião de condomínio, cada vez aparece um grupo diferente, frequentemente a pauta é atravessada por um problema, um incêndio para apagar. Além disso, alianças e associações empresariais. Então, uma confederação nacional da indústria, um clube de diretores lojistas, a Fê Comércio, essas grandes organizações, elas também têm essa característica de ter um público tão amplo, embora sejam uma única organização, elas têm um público tão diverso, que muda de opinião, que adota novos comportamentos com o passar do tempo. Então, esse tipo de construção é muito mais presente na realidade do que a gente imagina. E é uma das razões por que eu e Kerli escolhemos, de fato, colocar esse modelo para discutir aqui. A gente acha que seria uma certa de uma certa lástima que a pessoa terminasse o curso de economia ou terminasse o curso de administração sem pensar, sem saber que tem modelos que tratam do caos que existe lá fora. Que lá fora não é como no livro de microeconomia, não é um maximizador, não é uma solução de um problema tão matemático como aquele. frequentemente é um problema político, é um problema que depende de arenas de decisões. Muitas vezes, gente, uma decisão que é tomada numa reunião, ela já foi tomada muito antes. Muitas vezes as pessoas se articulam antes da reunião para chegar ali e um apoiar a visão da outra e chegar e de repente ter uma voz dominante, predominante dentro da reunião. Então, seria uma lástima que a gente terminasse a nossa formação como economista, e como administrador sem discutir modelos que tratam da complexidade que tem lá fora nas organizações reais. Só para terminar, como eu disse antes, como é que esses caras vão tratar essa questão toda? Então, vou passar aqui um pouquinho mais rápido os slides, mas o que eles vão fazer? Eles falam assim, bom, nós vamos tratar com simulações. Nós vamos definir um conjunto de equações que de alguma forma reproduzam a sequência de tomadas de decisões, toda organização tem que assinar contratos, tem que comprar insumos, tem que demitir ou contratar gente, as decisões, a necessidade de decisões vai aparecendo. Então, eles criaram lá um fluxo aleatório de problemas, circunstâncias para tomada de decisões e foram fazendo ajustes para saber se essa organização for mais hierarquizada, ela vai dar um resultado melhor ou pior do que o outro. Se a participação na decisão for mais democrático, isso significa que sempre a decisão é a melhor ou ela pode ficar o resto da vida discutindo sem tomar decisão nenhuma, porque acaba que a democracia pode ser ineficiente. então eles fizeram uma série de simulações e coletaram os resultados de que era mais comum. Então, só para dar um gostinho aqui do tipo de resultado que eles conseguiram, só para a gente mostrar um, mas são vários, eu coloquei seis aqui nos nossos slides, a ideia de uma organização que resolve os problemas com mais frequência, com mais assertividade, ela só é recorrente quando o acesso à arena de decisão é restrito. Quando a gente tem um acesso à arena de decisão que é muito amplo, uma democracia muito inclusiva, o que se observa lá nas simulações deles é que a grande maioria das decisões são ou refazer aquilo que se fazia no passado, tomar decisões que repetem decisões do passado e que, portanto, muitas vezes não resolvem os problemas novos, ou então tomar decisões escapistas. Falar, deixa para depois, vamos fazer uma reunião, vamos marcar uma conversa com não sei quem e tal, e joga para frente aquilo. Então, embora essas simulações não tenham caráter de verdade, elas não estão provando nada, eles observam um conjunto de regularidades que são muito semelhantes àquilo que os gerentes relatam na vida real, no comportamento de organizações. está? Tá, eu encerro aqui esse resgate, eu acho que eu fui até mais rápido do que a gente esperava, hein, Kervi? Nem tanto, a gente já está a 19h50, 10 minutos para terminar. A gente tem que abrir o questionário e abrir o chat aqui e perguntar sobre as dúvidas dos alunos do questionário, uma parte importante da aula agora. alguém, quem foi que mandou um, me perguntou sobre uma questão, acho que foi da turma da manhã que eu falei, acho que foi da turma da manhã, ok. Vamos então para dúvidas no questionário, nos seis e nos sete, não é isso? É, os que estão abertos são os sete e o oito. O sete e oito. A gente pode voltar até os seis se tiver alguma dúvida, a gente sabe que os alunos estão vindo meio a reboque, né? Tem gente terminando o sexto, tem gente terminando o sétimo, então a gente gostaria mesmo de ouvi-los, pessoal, se vocês quiserem chamar a atenção de alguma questão específica. A gente pode trazer aquela do risco moral, né, Kérlio? Porque aquela é uma discussão boa para uma turma de economistas, o que você acha? É, pode ser, pode ser. Quem foi que levantou dúvida, pode abrir aquela, acho que é no sétimo, né? É, acho que é questão nove do sexto. Do sexto. Eu vou abrir aqui, enquanto isso, a gente observa, e observe para mim, por favor, no chat, se alguém propõe mais algum, tá? Chat, ninguém. Vamos ver se é esse aqui, esse aqui, não. abriu errado, peraí. Semana seis. Tá aqui, achei o da semana seis, vou abrir já já para vocês a questão nove, tá, gente? Para quem, para quem tiver acompanhando, tiver impresso as suas perguntas. Eu vou compartilhar, e já vou dando uma boa notícia aqui, que a gente resolveu aceitar duas respostas, tá? Antes o gabarito estava com uma resposta só, se alguém teve a resposta como erro, pode saber que agora o formulário é eletrônico, então ele já atualizou. Mas deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês verem a mesma coisa que eu estou vendo, tá? Vamos lá. Pronto. Veja aí, confirma para mim, por favor, Kerle, que está aparecendo a questão nove. Questão nove, exatamente. Tá, então vamos lá, gente. A questão que a gente tinha deixado, a opção que a gente tinha deixado como verdadeira era a última, tá? Então, o que dizia a última afirmativa? Aqui era para você identificar a correta, a verdadeira. Então, vamos só confirmar que essa última foi a opção de 71% dos alunos, ela de fato é verdadeira. Se o trabalho do agente é observável e o seu resultado não afeta o lucro do principal de forma significativa, um contrato de salário fixo é apropriado. Então, vamos lembrar que história é essa aqui. O agente é o cara que atua em nome do principal. O principal, o dono, o sócio, o agente, o gestor. Tá? Então, se o agente é perfeitamente observável, não dá para ele fingir que está trabalhando, não dá para ele fazer coisa que o principal não esteja vendo. Então, o chefe, o dono, pode falar assim, meu amigo, o seu salário é 30 mil reais se você se dedicar de corpo e alma e zero se você não se dedicar de corpo e alma. É um salário fixo. Eu não preciso estabelecer um salário que seja compatível com o grau de resultado. Por quê? Porque, nesse caso, eu vejo exatamente o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Então, 71% dos alunos acertaram esse. Mas aí, a gente tinha deixado essa terceira alternativa aqui como uma resposta falsa. e 22% dos alunos disseram, não, essa resposta está certa. Então, a gente resolveu repensar. Mas vamos ler a frase e vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Na teoria do principal agente, o rinfo moral é a possibilidade do agente não agir de acordo com o interesse do principal depois de assinar o contrato. Gente, essa frase aqui é praticamente a mesma que está no livro do Fiane. Então, a gente estava assumindo que ela estava errada, mas a gente não pode fazer isso. A gente precisa explicar melhor. Primeiro que a gente resolveu dar os pontos para todo mundo. Então, quem marcou essa, a gente está considerando verdadeira, tá? Agora, vamos entender em que medida que essa frase é certa e em que medida que essa frase é errada, tá? Na descrição lá do Fiane, o risco moral, de fato, decorre de uma circunstância em que o gestor age de uma maneira distinta daquela esperada pelo principal. Então, tem algo de verdadeiro nessa frase aqui. Quando a gente tinha considerado essa frase falsa, qual que era a nossa, digamos assim, objeção? É falar assim, peraí, gente, mas risco moral é um pouco mais do que simplesmente desobedecer o chefe. Risco moral diz respeito ao fato de que, às vezes, o gestor se considera protegido das consequências, dos impactos da sua ação e aí ele acaba expondo à empresa um risco excessivo. Então, risco moral é a atitude de quem se considera protegido de um risco e acha que a consequência vai cair sobre terceiros e daí ele acaba se expondo demais, né? Então, para ser bem preciso, essa seria a descrição do risco moral. Mas perceba que essa frase aqui não vai todo o caminho para descrever um risco moral, porque eu poderia ter um agente, um gestor que vai desobedecer o dono sendo excessivamente conservador. Então, imagina o sócio contrata alguém para ser o virador, o inovador, alguém que não tem medo de desenvolver produtos novos, não tem medo de provocar concorrência e aí chega lá o cara chega e fala não, eu não, eu vou perder meu emprego, eu vou ficar bem quietinho aqui, vou tentar fazer tudo igual a gente sempre fez que está dando certo. Então, nesse caso, a gente teria um agente que desobedece o principal e, no entanto, ele não está exatamente incorrendo em risco moral, tá? Eu queria saber se essa explicação fez sentido ou se os alunos gostariam de comentar. Sim, então a gente que entendeu. Ótimo. Tá bom. Eu sou um fã do erro, sabe, Kerlin? Eu acho que quando a gente erra, nós, professores, essa é uma ótima oportunidade para aprender, para todo mundo aprender mais. Sim, sem dúvida. Então, a gente estava considerando uma questão que era falsa, quando ela, na verdade, ela é meia-verdade, ela não é inteira-verdade, mas ela é meia-verdade. E aí acaba que era um desafio, digamos assim, justo com o aluno, uma vez que ele leu lá no livro, e a frase estava igualzinha do livro, né? Então, quem é que está dizendo a verdade? O professor ou o livro? Aí eu acho que essas explicações a gente acaba aprofundando um pouco mais até o conhecimento sobre risco moral. aqui, a gente sabe que boa parte dos nossos alunos conhecem bem o risco moral, mas lá na outra turma da administração, a gente teve que dar uma atenção mais especial. Vamos lá, gente, questionário 7, questionário 8, vocês gostariam que a gente retornasse a eles, falasse de alguma questão específica que está dando dúvida? ou quiserem comentar alguma coisa sobre o Simon, sobre esse modelo lata de lixo que a gente acabou de falar? Qual é o 7 e qual é o 8? Deixa eu abrir aqui, e a gente dá uma olhada. Eu vou abrir o 7, aí a gente pode dar uma passadinha rápida por ele, ver se tem alguma questão. Pronto, já está aqui na minha frente o 7, deixa eu agora compartilhar a tela. Eita, eu já estou compartilhando a tela? Sim. Ótimo. Tá, então o 7, essa é a semana 7, a gente já teve 56 respostas, esse daqui tem perguntas do tipo renda econômica, o recurso é tudo que uma empresa utiliza. É o questionário de recursos, toda parte de recursos. E eu acho que o oitavo é o de capacitações dinâmicas. Capacitações, sem dúvida. Ó, vamos pegar essa daqui, tem 28% errando nessa aqui, o que será? Vamos ver. A existência de renda econômica implica que I é menor do que W vezes L mais R vezes K, I sendo a receita da empresa, W e R sendo o custo da unidade de trabalho do capital e L e K são as quantidades de trabalho e capital respectivamente. Gente, a existência de renda econômica diz que esse resultado tem que ser maior do que os custos, né? E não menor do que os custos. Vamos ver se tem, esse está bem trivial, 83% acertaram, 94% acertaram, 94%. É, o desempenho nesse questionário foi bem bom, hein? Uhum. 82%. Sabe o que eu estou gostando de ver, Kerlin? Que o desempenho foi bom, mas todos eles usaram a questão opcional para comentar. Está vendo? Sim, é bom. Um monte de gente teve a disciplina de falar, ó, isso aqui é assim e não é assado por causa disso. Dessa razão. Eu acho que é uma boa oportunidade para desenvolver o, desenvolver a lógica da questão, é muito bom. É muito que você tem que fazer essa justificativa. É, aqui, ó, enquanto eles não estão botando mais questão aí, deixa eu responder essa aqui também. Uma empresa não pode, ao mesmo tempo, obter rendas ricardianas e rendas chumpeterianas. Quer comentar essa, Kerlin? Eu acho essa muito boa. Sim, claro. Essas coisas são independentes. Uma empresa pode, perfeitamente, ter um recurso superior, por exemplo, ter uma mão de obra treinada num nível melhor do que a concorrência, e, ao mesmo tempo, ser uma empresa com grande capacitação dinâmica, que está sempre inovando e atendendo a sua demanda em mudança permanente. Então, não tem nada a ver. É até provável que uma empresa com bons recursos, digamos, ricardiano, possa estar incentivada a ser também uma empresa com recursos chumpeterianos. Mas, independente de um ser incentivado ou outro, não. O fato é que uma empresa pode perfeitamente ter os dois tipos de recursos. Boa. Muito bem. Alguma coisa aí no chat, Kerlin? Nada. quer as rendas sejam ricardianas ou chumpeterianas, o mais importante é que elas sempre são apropriadas pela empresa que utiliza recursos superiores. falsa também, né, gente? Olha aí. Não é só teu recurso. É, se não houver mercado, aí o dono pode chegar lá e falar assim, aquele cara está tendo lucro, mas sou eu que ofereço para ele a vantagem. Então, eu vou tomar para mim aquela vantagem. Ou, se ele não tiver aquelas condições vindo, também ele não se apropria de nada, rapidamente as empresas essa competição. essa renda econômica rapidamente é dissipada, como a gente vê. Mas os nossos alunos também fizeram vestibular, né, cara? E eles sabem que toda vez que numa frase tem a palavra sempre ou nunca, tem uma grande chance dela ser falsa. É, exatamente. É grande chance mesmo. Muito bem. Alguma pergunta mais, gente? Ou encerramos por hoje? Encerramos. E a pasta das 20, porque está bom. Está certo. Então eu vou interromper aqui a gravação e nós vamos ficar mais uns minutinhos para quem quiser conversar conosco. Se não, até já. e a gravação. E a gravação.